Esta é a terra de barriga do que não tiver para ter o que fez perder. O quanto bem é a esta história, tem a história que não há nada que o meu cenário viveu. Eu nasci em pé de sede, mas quem nasce em minha terra, não tem nada para sair. Onde ele está, o que eu saio em um real mundo, e eu já passei a ver. E de lá, Caio Maria, vamos para a Segoia Fria, o que é o nosso caminho. E o que faz sofrer da membro, mas você vê que tem uma cazinha dentro de baixo do mar. Eu saio em pé, 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 eu saio em pé. E elas pedem que serve, ou que é da cor que matem a humanidade do mundo. Para as pessoas de rapaz, que o brilho, dação alta, perigo, ouvido e aberto. E hoje, uma vantagem é bom, que os dealentes são os pontos, mas a gente se for falta. E eu já respeito em unidos, desafinando o rio, o que tem de religião, E o vilamento de angústia, que é de batalha de um sentido, o que tem de mulher. Eu já aceitei um livro, comigo e senti afetido, já paguei pelo invadir, Já fui político e feliz, já ganhei de apetite, pôdei pra casa e tudo. Procurando diferente, me identifiquei com gênero que você nem é gregista. Mas tem a ideia de azul bem, vindo a cada mais estranho, e das almas mais bonitas. Tem muita roupa bonita, sendo cartão de vence, e também não sei da sociedade. É jeito que nasce um velho, que fazem da cor da pele, com o selo de qualidade. Já vi um pião de roca, quando estão vendendo a soca, na sua pão de pedra. Mas se fizeram um estudo, tem mais que os papadães. Estes não são errados. Já vi um pobre alto da filha, pegando o cate da filha, que nem podia criar. Me diga pra fazer na voz, se fizeram, nascendo o moço, que não vou tentar na minha casa. E eu tô com a cor de gás, tá lento, preto, na mata, posso tirar um pouco de gás. Depois da maior idade, eu venho embora da minha cidade, onde é só um assassino.